E neste momento acontece no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre, um ato para a realização de um plebiscito popular. Sindicatos e outras entidades pretendem questionar a população sobre a necessidade de uma reforma política no país. O plebiscito ocorre na Semana da Pátria, entre 1º e 7 de setembro, em universidades, escolas, igrejas e sindicatos. O ato aqui em Porto Alegre faz parte de uma estratégia de mobilização nacional pela realização de um plebiscito popular, convocado por diversas entidades. Aqui comigo o presidente da CUT, Claudir Nespolo. Boa noite. O que seria discutido nesse plebiscito? Boa noite. Este plebiscito popular só tem uma pergunta. Se o cidadão e a cidadã é a favor de uma constituinte exclusiva para promover uma reforma política no Brasil. O que seria discutido nessa reforma política? Os movimentos sociais que organizam este plebiscito popular, que será realizado de 1º a 7 de setembro, têm vários objetivos com a reforma política. Primeiro, nós precisamos passar limpo o financiamento das campanhas. O atual formato, o setor empresarial, ele acaba deformando os processos eleitorais, as pesquisas, a forma que é feita as pesquisas. Agora nós não queremos só uma reforma eleitoral. Nós queremos legalizar os referendos e os plebiscitos e fortalecer a participação direta da população nas grandes decisões do Brasil. Certo, obrigada. Mais de 3.300 entidades apoiam a realização do plebiscito e de uma constituinte exclusiva. Angélica Coronel para o Jornal da TVE, segunda edição. E uma proposta de iniciativa popular quer recolher 70 mil assinaturas para tornar o dia 20 de novembro, data da morte do líder quilombolas, o Bindos Palmares, feriado estadual. A proposta é resultado de reuniões da Frente Popular contra o Racismo, a homofobia e outras formas de discriminação. A coleta de assinaturas começou no dia 6 de agosto, em ato na Assembleia Legislativa. A reivindicação partiu de integrantes de diversos movimentos sociais. A importância e a contribuição da cultura afro-brasileira aos diversos segmentos da sociedade e o significado de Zumbi dos Palmares são incontestáveis para o movimento. Isso é um clamor histórico do movimento negro que vem há muitos anos reivindicando o 20 de novembro como feriado nacional. A gente já tem feriado no Rio de Janeiro, mas a proposição do 20 de novembro sai do Rio Grande do Sul. Então a gente acredita que a gente precisa avançar na implementação de políticas públicas e nós, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, somos parceiros na Assembleia Legislativa, que existe lá uma frente parlamentar. Chama-se Frente Parlamentar contra o Racismo, a Homofobia e outras formas de discriminações. Em apenas uma semana, mais de mil assinaturas foram coletadas. Os interessados devem levar título de eleitor e comparecer na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ou entrar em contato com um dos representantes do movimento negro em horário comercial. O Dia da Consciência Negra é comemorado há mais de 30 anos por ativistas e foi incluído, em 2003, no Calendário Escolar Nacional. Mas foi a Lei nº 12.519, de 2011, que instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi, sem obrigatoriedade de feriado. O 20 de novembro para nós, Zumbi dos Palmares, é o grito de libertação da população negra. Por quê? Porque nesse momento, Zumbi leva à frente o nosso direito à independência, o nosso direito a trabalho, o nosso direito à terra, ou seja, todos os direitos que os seres humanos têm, negros e não negros, e que nós, no passado, vivíamos nessa invisibilidade. Hoje é o Dia Internacional da Juventude, um grupo social que tem buscado novas formas de participar da vida política do país. E mesmo com a redução em quase metade dos eleitores entre 16 e 18 anos aptos a votar em outubro, segundo dados do TSE, comparados com 2010, a juventude quer voz. E o desafio é ouvi-los e entendê-los. Os jovens sempre tiveram um papel importante na vida política do país, emprestaram sua força na luta contra a ditadura e no levante pelas diretas já, e reescreveram a história do Brasil ao tirar do poder um presidente corrupto, o único até hoje a sofrer um processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. Mas a década de 1990 mudou o rumo da política brasileira. A globalização e a entrada do neoliberalismo fizeram com que os movimentos sociais do país perdessem força. A pauta foi diluída e o interesse da juventude pela política também. Não faço a mínima ideia sobre política, sinceramente. Não sei. Eu não procuro nada sobre política. Eu acho que política é um saco, na verdade. O que se viu em junho do ano passado, durante as manifestações que ocorreram em todo o país, não foi uma juventude propriamente consciente da pauta política. Segundo o coordenador estadual de juventude, a maioria foi às ruas em apoio a causas que desconhece, e pelas quais não luta no dia a dia. Para mudar esse quadro, é preciso identificar a pequena parcela organizada e que tenha uma atuação efetiva. Hoje, tu vai ver que tem jovens que se destacam pelo seu potencial, né? Que é o líder de turma, que é o que faz uma ação voluntária na comunidade, que dentro da igreja puxa o grupo de jovens. Então, a gente quer aproveitar isso também para a política, para dar uma nova cara para a política do Brasil. Para este psicólogo social e professor da URGS, o grito da juventude perdeu força depois das manifestações, mas não desapareceu e está à espera de propostas concretas que representem, de fato, uma mudança política. Eles não querem qualquer mudança. Eles querem uma mudança verdadeira, uma mudança que, de fato, venha a mexer com a vida deles, onde eles possam dizer a palavra. Porque política, no seu sentido verdadeiro, é cidadania. Cidadania é participação, mas não participação nos resultados, participação na execução de fazer as coisas e obedecer aos outros. Política é participação no planejamento. Isso é participação quando se fazem os planos. Participação no dizer a palavra. Se por um lado a juventude politicamente organizada parece ter diminuído, por outro, ainda há quem se preocupe em mudar a realidade onde vive. Desde 2012, a Associação Mobicidade de Porto Alegre luta por um trânsito mais humanizado e menos agressivo. Ao lado de outros 20 associados, Marcelo conseguiu voz e representatividade que sozinho não teria. As pessoas se unem, o poder das pessoas é muito mais forte. As pessoas podem ser ouvidas realmente quando se unem. Elas podem realmente mudar as coisas quando estão em grupo. A gente vem estabelecendo, conseguindo estabelecer diálogo com várias camadas do poder público. Já tivemos reuniões com o prefeito para tentar mudar algumas coisas na cidade. Essa semana passada a gente teve reunião com a NTT para discutir a questão da ponte do Guaíba. Devemos incluir uma ciclovia lá. A gente está avançando nesse sentido. São várias coisas que a gente consegue e que a gente não conseguia antes como indivíduos ficaram muito fracos. Você podia mandar um e-mail para o governador ou para o DENIT. E dificilmente a pessoa te dá uma resposta. Mas como uma associação, quando são realmente centenas de pessoas formalmente organizadas, eles dão mais atenção. E o governo do Estado pretende incluir os funcionários demitidos do grupo RBS em programas de incentivo à readequação no mercado de trabalho. A proposta consiste em ofertar cursos de qualificação a custo zero e direcionar ofertas de emprego existentes a esses profissionais. Além disso, a Secretaria de Economia Solidária e apoio à micro e pequena empresa informa que disponibilizou o programa gaúcho de microcrédito como alternativa para investimento em atividades profissionais, caso esses trabalhadores queiram utilizá-lo. As regras para ter acesso ao microcrédito podem ser conferidas na página do programa na internet. E veja depois do intervalo. Na Serra Gaúcha, parque com neve artificial garante a diversão dos turistas. E a tradicional banda municipal de Porto Alegre ganha novo espaço de ensaio na usina do gasômetro. Obrigada.